Dia onze de agosto, domingão. Vila Country apresenta. A dupla sensação do momento. Newton e William. Lançando o seu mais novo CD. Pela primeira vez no Vila Country. Newton e William. Você é o nosso convidado especial. Dia onze de agosto, domingão. A partir das vinte e duas horas, no Vila Country. Newton e William. Tudo liberado, o patrão chegou.